Quem me dará o ombro amigo quando eu precisar? Se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escondeu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, quem é que vai me acorrer na minha intenção? Se eu me perder, pelo caminho, quem me dará a mão? Se Deus tem consagro, você e eu, para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, abençoe e morre a sua paz. E te dê sua paz. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, fora sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, dois amigos, sim, se Deus quiser.